Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! De Porsche Cayenne, vou colar na 2, já trombei os mano, as mina vai colar. Depois eu já passei no Maristela, parque bristou o Jardim Crime. Quem me conhece sabe muito estilo, me define, cola a vila das Mercedes. Ele pra tabuão, só mano firmeza pra curtir o pancadão. Em todo rolê sempre vira mil esquema, namorais brasilina também em diadema. Só rolê da hora, cola top e a novinha, do Bronx Califórnia também na fazendinha. De Ford, de Porsche Cayenne, eu vou colar na 2, já trombei os mano, as mina vai colar. Depois eu já passei no Maristela, parque bristou o Jardim Crime. Quem me conhece sabe muito estilo, me define, cola a vila das Mercedes. Ele pra tabuão, só mano firmeza pra curtir o pancadão. De Porsche Cayenne, eu vou colar na 2, já trombei os mano, as mina vai colar. Depois eu já passei no Maristela, parque bristou o Jardim Crime. Quem me conhece sabe muito estilo, me define, cola a vila das Mercedes. Ele pra tabuão, só mano firmeza pra curtir o pancadão. Em todo rolê sempre vira mil esquema, namorais brasilina também em diadema. Só rolê da hora, cola a top e a novinha, do Bronx Califórnia também na fazendinha. De Ford, de Porsche Cayenne, eu vou colar na 2, já trombei os mano, as mina vai colar. Depois eu já passei no Maristela, parque bristou o Jardim Crime. Quem me conhece sabe muito estilo, me define, cola a vila das Mercedes. Nelly pra tabuão, só mano firmeza pra curtir o pancadão. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.